O que é a primeira dupla? O que é a primeira dupla? Esse é o Brasil que eu quero Não é só de bunda e bola Sem velho dentro de asilo E criança fora da escola E nunca mais um brasileiro E implorar por uma esmol Quero um Brasil como escola Na cidade e na aldeia A juventude sem vício Sem tanta droga na veia Luna livre pelas ruas Sérgio Moro na cadeia Onde a mesa seja seia do sítio Pra capital Que não exista novela Iludindo o pessoal E ninguém nunca mais assista O Jornal Nacional Mais programas social Pra pobreza abandonada Eu quero um ensino digno Sem buracos na estrada Quero um programa esperança E a rede Globo fechar Quero um Brasil camarada Como já quis Marighella O presidente Michel Sem cadeira e sem Marcela O besta fera daquele Com uma gatinha daquela O Michel temer na cela Dentro da delegacia Ele já levou a dedada No exame um outro dia Mas acho que é outra coisa Que esse filho merece Eu desejo todo dia Um gigantesco país Aonde tem a cadeia Para os deputados fris Que nadam na lama Podre do poço das CPIs O que eu quero é um país Que não pague tanto juro Sem ter crianças famintas Dormindo no pé do muro Porque quem mata crianças Está matando o futuro Eu quero um país seguro Em vez do ouro Em vez do ouro O José Nas mãos de Ana Maria Nos desce bem meia Olha pra se mostrar Aonde a cidadania Seja pra se utilizar E nunca mais a gente Seja obrigado a suportar O diabo do presidente O diabo do presidente Que não botou no lugar Quero um país popular Com exemplo de nação Político que prometer Pra ganhar as eleição Se não cumprir as promessas E direto pra prisão E direto pra prisão O campeão nordestino Sou eu de pino No peito Eu posso não ser perfeito Mas juro que tiro um fino E hoje eu vou pegar Raulino E fazer ele se humilhar Como Lula lamentar Nas unhas de Sérgio Moro Hoje eu vim tirar o coro De quem não sabe cantar Como eu estou embalado Pode trazer um magote Que eu preparei Um chicote Que tá duro e encebado Se tem cantador folgado Eu tô querendo arrochar Que eu não sou de respeitar Arrepentista calouro Hoje eu vim tirar o coro De quem não sabe cantar Você só me dá fadiga Nessa sua trajetória Que não canta bem História nem atual Nem antiga Mas quando pede uma briga Eu vejo você aumentar Todo cantador vulgar Só canta bem desaforo Hoje eu vim tirar o coro De quem não sabe cantar Sou um poeta importante Na arte da cantoria E preparei a freguesia De um repentista gigante Um troféu de diamante Vim pra só querendo levar E ao meu colega eu vou dar Um de cocô de besouro Hoje eu vim tirar O coro de quem não sabe cantar Duplado com o campo é ruim Eu dou um passo pra trás Perdi muitos festivais Com companheiros assim Daniel chamou Eu vim Mas foi pra me ajudar Por outra parte evitar A sua cara de choro Hoje eu vim tirar o coro De quem não sabe cantar Repentista sem telinha Vai chorar na minha mão E vai sofrer que só o cão Que corre atrás de galinha Se você vira escadinha Eu viro pra briscopar Lampião pode virar Que eu já virei diabo louro Hoje eu vim tirar o coro De quem não sabe cantar Pelo que eu estou notando Você tem pouco veneno Nasceu e ainda está pequeno E não está multiplicando Eu hoje estou lhe arrastando Para lhe classificar Mas é mesmo que puxar A vaca do matador Hoje eu vim tirar o coro De quem não sabe cantar Eu vim pra ser campeão Tocando nessa viola Falando em Savonarola E beleza de Absalão O cabelo de Sansão O reino de Belsazar Os quadros de Renoir E a água do Rio Douro Hoje eu vim tirar o coro De quem não sabe cantar Na Arta Sul Eu funciono É imitar o meu jeito Pela falta de respeito E a escassez de padrão Copiando o meu baião E o meu jeito de cantar Por boca eu vou lhe chamar Bote o pé E aqui meu louro Hoje eu vim tirar o coro De quem não sabe cantar Se cair na minha mão Do jeito de Caetano Hoje entra pelo cano Pois eu vou ser campeão Tenho um troféu de latão E um de ouro pra ganhar O de latão vou doar E só vou levar o de ouro Hoje eu vim tirar o coro De quem não sabe cantar Eu não vejo quem se cresce Diante ao talento meu O lindo não apareceu E eu duvido que apareça Já vi que a sua cabeça Que não presta pra pensar Mas é bobo pra lavar Uma coroa de toro E hoje eu vim tirar o coro De quem não sabe cantar Vamos aplaudir a dupla Raimundo Caetano E Raulino Silva Na segunda tarefa Da última Da grande final Do 40º Festival de Violeiros De gravatar A dupla agora canta o mote Deca sílabo E o mote diz o seguinte O ciúme é um tipo de doença Não é prova de amor Coisa nenhuma O ciúme é um tipo de doença Não é prova de amor Coisa nenhuma Vamos aplaudir a dupla Como prova de amor É divulgado O ciúme do centro pro subúrbio Mas pra mim O ciúme é um distúrbio Que precisa ser visto com cuidado Quando o homem é muito enciumado Ou se for a mulher que se enciúma O caminho dos dois se desapruma E a rotina da casa fica tensa O ciúme é um tipo de doença Não é prova de amor Coisa nenhuma O ciúme tem sido até agora Controverso, polêmico e confundível É mais um sentimento incompatível Ao amor dos casais de mundo afora É um tipo de chama Que devora Uma onda Que aos poucos se avaluma Um desvio de conduta Que costuma Produzir confusão E desavença O ciúme é um tipo de doença E não é prova de amor Coisa nenhuma A mulher que se une ao hospedeiro Desse tipo de mal Coitada dela O seu lar não é lar É uma cela Onde o próprio marido é carcereiro Quem só tem o status de parceiro A agir feito dono Se acostuma Que isso é prova de amor A quem presuma Mas é grande demais a diferença O ciúme é um tipo de doença Não é prova de amor Coisa nenhuma O ciúme é insesso É doentinho Não é prova de amor Nem de paixão É cabresto É controle É possesso Isso é como dizer Eu não confio Qualquer um Contador desse desvio Tem um mal pra curar E é bom que assuma Se não tem psicólogo Encontre uma Que talvez a consulta Me convença O ciúme é um tipo de doença Não é prova de amor Coisa nenhuma O casal tem diversas discussões Por que um bebe ou fuma Isso eu já vi Mas existe uma crença Por aí Que o ciúme É tempero Das paixões E eu não sei dizer Quantas relações Desfizeram-se Igual bola de espuma Não porque um dos lados Bebe ou fuma Mas porque um dos dois Tem essa crença O ciúme é um tipo De doença Não é prova de amor Coisa nenhuma O ciúme é um troço Confundido Como um jeito De amar e querer bem É o medo real Que o outro tem De perder a mulher Ou o marido Tanto faz ser exposto É embutido Não há como esconder De forma lua E nada impede Que ele se resuma Num divórcio Num tiro Num ofensa O ciúme é um tipo De doença Não é prova de amor Coisa nenhuma A mulher se aumenta Caça briga Nem até santa Ela chama de cadela Na cidade onde mora Fora ela Qualquer outra mulher É rapariga Se o parceiro Conversa com uma amiga Ela parte pra cima Feito um puma Não libera Pelado O pare em suma Nem olhada De lado Ela dispensa O ciúme é um tipo De doença Não é prova De amor Coisa nenhuma O sujeito Que vive Enciumado Sem razão Desconfia Até de santo E fica vendo Fantasma Em todo canto E vai deixando O amor Malassombrado Ele vê A meaça Em todo lado Pra lugar Que ele olha Vê um arruma E quando faltam Motivos Ele arruma E tudo é fácil De acordo Dá o que ele pensa O ciúme é um tipo De doença E não é prova De amor Coisa Nenhum A pessoa Demete Doentia Se a poça Persegue Corre Atrás Investiga Nas redes Sociais E em palavras De honra Não confia Fica sempre De olho E desconfia Quando o outro Se banha E se perfuma Os antigos Difuntos Ela exuma E uma briga Pequena Fica imensa O ciúme É um tipo De doença Não é prova De amor Coisa Nenhum Se o medo É um tipo De doença Doente Que transforma O parceiro Num produto Quer manter O controle Absoluto E estará Vigílio Permanente Discordar De um perfume Diferente Ou do jeito Que o outro Se perfuma Sei que existem Desculpas Mas em suma É um tipo De amor Que não compensa O ciúme É um tipo De doença E não é prova De amor Coisa Nenhum Vamos aplaudir A dupla Raimundo Caetano E Raulino Silva E agora A gente vai chamar A segunda dupla Da noite de hoje Vamos convocar A dupla Jovem Por ordem De sorteio Vamos convidar Dijair Olímpio E Felipe Pereira Vamos aplaudir E vamos As cestilhas Para a dupla Felipe Pereira E Dijair Olímpio A dupla Jovem Oi Só Oi Cestilhas Assunto Eu sou feliz Desse jeito Vamos aplaudir A dupla Eu sou feliz Ajudando O menor Abandonado Que pede esmola Nas ruas Que passa a noite Acordado Que é triste Ver um faminto Pedindo esmola Humilhar Por que estou ao seu lado Com você na parceria Por estar exercendo o dom De produzir poesia E por me tornar um ídolo Dos fãs dessa cantoria Eu sou feliz Todo dia Por não estar Ao Deus Dará Por viajar Trabalhando Da Bahia Ao Ceará E ser uma Das atrações Da festa De gravatar A minha alegria Está no passo Em cima Do galho Por triunfar Quando acerto Reconhecer Quando falho E por comer Um pão Com gosto Do suor Do meu trabalho Sou feliz No meu trabalho Quando do povo Eu me encosto Ser heredeiro De um talento Que eu invisto E aposto Por estar suando Bastante Tanto Fazendo o que Gó Por estar no Lugar Que gosto Que é o meu Interior Por estar seguindo O meu pai Que também É cantador E por que Grito Lula Livre Em todo lugar Que eu for Vou só pregar O amor Por onde eu vivo Passando Vou saber Que meu trabalho Tá muitos lucros Me dando E pagar Todas minhas Dívidas Com o que Eu ganho Cantar Porque eu vivo Cantando Que Deus Que me fez Assim Por ter Uma namorada Que não briga E nem é ruim Que eu faço Tudo por ela E ela faz Tudo por mim Também sou feliz Assim Cumprindo a minha Receita Por ter Fã que me Acompanha E um público Que me respeita E família Compreensiva Que o que eu Sugiro A ser A minha Alegria É feita Escutando Gonzagão Também Ao cima Monteiro Com Sivuca E acisão Porque eu sou Nordestino Do jeito Que vocês Por sempre Fazer Questão De cantar Minha Doada Fazer Uma História Limpa Que é Preciso Ser Contada E saber Que quem Me incentiva Não tem Prejuízo Em Não Porque Sigo Nessa Estrada Da Arque Do Improviso Com A Viola Na Mão Fazendo O que Foi Preciso Que se Ainda Não Deu Lucro Também Não Deu Prejuízo Feliz Porque Eu Utilizo As Minhas Habilidades De Toca Minha Viola De Construir Amizades De Alcançar As Vitórias De Blandas Dificuldades Vamos Aplaudir A dupla Felipe Pereira De Natal No Rio Grande do Norte E de Jaiolimpo E o Gravata S A gente agora vai convidar A terceira dupla Da noite de hoje Para não perder tempo Vamos convocar A dupla Pajé Uzeira Que vem de São José do Egito Chamo Chamo Ao palco Afonso Pequeno E a Gazel Pereira Vamos Aplaudir A dupla Atenção Poetas Atenção Comissão Julgadora Assunto Das Seis Filhos Para a dupla Eu pago caro Para ver Eu pago caro Para ver Vamos Aplaudir Afonso Pequeno E a Gazel Pereira Existem Existem Vários Políticos Querendo Se Eleger Diz Que não Foi bom Governo Mas agora Ele vai ser E nessa Com essa Fiada Eu pago caro Para ver Eu pago caro Para ver Ouvinte Sem pinte Pins Um freguês De caparé Sem zombar De meritriz E um político De vergonha Que conserta Esse país Tem muita gente Que diz E eu respondo Com cuidado Tempo não ser imitante De corno Não ser revoltado Eu já paguei Para ser isso Mas se vir Não dou Lembrar Pago Para ver O soldado Sem bater E cachaceiro Artista Clássico Trocando Violão Pelo Pandeiro E um poeta Com o nome De um pinto De monté Já empreendei Violero Daqui pra Itapetim Mas nunca encontrei Poeta Que pudesse Dar em mim Se bater Tá muito bom Eu que tô Muito ruim Também pago Até o fim Pra ver Casebre Sem pica Comida Com o sabor De pamonha E de canjica E uma música Mais sem graça Do que a de Piriri Uma terra Muito rica Que aqui Me deu Boa vida É um povo Mais decente E uma plateia Mais linda Do que tem Gravatas Eu já vi Não vi Pago pra ver Rica Linda Tomacana Cujabá Uma paçoca Igualmente Aquela Do Ceará E um festival Da forma Desse aqui De gravatar Eu acho Que dentro É uma plateia Que tanto esquenta O rico Dando dinheiro E mulher Sem ser Se aumenta Eu tô pagando Pra ver Mas nenhuma Só prazer Eu pago Pra ver Polenta Vendida No fim Hotel Um cara Com mulher Nova Sem querer Lua de mel E um cabra Trabalhador Do tanto De Daniel Vamos aplaudir a dupla Edesel Pereira E Afonso Pequeno A dupla agora canta o mote de Cassilbo E o mote diz o seguinte São as coisas que gosto de cantar Onde o povo conhece cantoria São as coisas que gosto de cantar Onde o povo conhece cantoria Vamos aplaudir a dupla Me inspiro da casa de farinha Onde o cara descasca a mandioca E ali liga o motor Depois coloca Onde a polpa dali já sai prontinha E a batuta cortando uma galinha E colocando os pedaços na bacia O moleque se achupando melancia E espalhando as sementes pra secar São as coisas que gosto de cantar Onde o povo conhece cantoria O abóio saudoso do vaqueiro Consumindo o silêncio da chapada O rangido do bumbi da inchada O suor da camisa do roceiro Um piru dando voltas no terreiro Um pavão exibindo fantasia Uma cabra berrando pela cria A cria berrando pra mamar São as coisas que gosto de cantar Onde o povo conhece cantoria O poeta cantando Não se estressa Porque essa é a classe do repente Muita gente só vê do meio pra frente Mas não vê a maneira que começa O repente da gente é uma peça E o povo presente é que avalia Também sei o cantar geografia Também dependendo da hora e do lugar São as coisas que gosto de cantar Onde o povo conhece cantoria A maduta botando água na planta Com o cheiro de flor em cada mão Um menino encostado no fogão Perguntando que hora sai a janta Uma velha na frente de uma santa De joelhos rezando a ave maria E um velho com água na bacia Que só janta depois que se banhar São as coisas que gosto de cantar Onde o povo conhece cantoria Me inspiro cantoria Onde os passos despertos moradores Misturando seus cantos com as flores Separando a manhã da madrugada Me inspiro cantando Vaquejado Forró A novena romaria Quando a gente coloca poesia Fica fácil O povo comentar São as coisas que gosto de cantar Onde o povo conhece cantoria O estudo da máquina do trubão Cestejando a chegada do inverno A campina vestindo um novo terno A babuja mudando a cor do chão As formigas fazendo procissão Parecendo fiéis na rua maria Uma cobra enrolada com angia Esse filme eu assisto sem pagar São as coisas que gosto de cantar Onde o povo conhece cantoria Meu estilo é da feira de mangaio Onde fala de arreio e fruto peco E o matuto quebrando milho seco E colocando as espigas no balaio Uma velha rezando o mês de maio Começando pela avebaria Arrumar uma vela e acendia Colocar umas flores no altar São as coisas que gosto de cantar Onde o povo conhece cantoria O cemitério que tem pobres e ricos Sem haver preconceito social O barulho que tem no carnaval O barulho que tem no carnaval A favela de brigas e fuxicos Virgulindo, saindo pra angico Sem saber que eu mal lhe esperaria Uma lágrima no olho de Maria Um bandido deixando de matar São as coisas que gosto de cantar Onde o povo conhece cantoria Vamos aplaudir Adesão Pereira e Afonso Pequeno A terceira dupla se apresentar Na grande final do quadragésimo Festival de Violeiros de Gravatá A dupla agora, como eu prometi A dupla ontem deu um grande show aqui Cantando o poema Amigo da Onça Da autoria do meu grande companheiro Afonso Pequeno Afonso, vamos fazer o povo rir Vamos dar uma sacudida na platona Afonso Pequeno e Adesão Pereira Amigo da Onça Amigo, eu tenho uma coisa Só pra lhe revelar Prometa de não ficar bravo Quando eu lhe descer Agora que estou consciente Confesso que errei Tomei umas doses Exagerei Fui cair nos braços De sua mulher Amigo, não sei se castiga E não sei se perdoe Você foi errado Você foi errado Ela também foi Vou pensar primeiro Pra julgar depois Se eu tento cometer um crime Perco a liberdade Destruo um romance Queimo a amizade Vou viver sofrendo Por causa doido Amigo Amigo, não foi de propósito Que fiquei com ela Apenas pensei Apenas pensei que com isso Pudesse ajudar Porque eu tava sem mulher E você tinha duas Eu sei que ficando Eu sei que ficando com uma das suas Seria uma forma de colaborar Amigo, isso é uma falta de moral legítima Tá pronta comigo E posa como vítima Pensando que é fácil de me defender Se eu precisar de um socorro Eu me antecipo Um gesto amigável Se for desse tipo É bom ter amigo E melhor é não ter Amigo, confesso que estou muito arrependido Talvez que fosse melhor não ter lhe contato Agora que estou aqui Confessando roubo Para não deixar que um presente bobo Apague a lembrança do nosso passado Amigo, não é o passado que está em questão É que a lembrança de uma traição É como uma nógua que no pano cai Nem mesmo ficando de molho O sabão não remove Por química que use Por mais que escove Desbota o tecido E a mancha não sai Amigo, já que não mereço sua confiança Não vejo nada que me prenda Mas nesse lugar Agora que nossa amizade não existe mais A melhor maneira de deixá-la em paz É ir pra bem longe e nunca mais voltar Amigo, talvez seu perdão você obtenha Por mágoa que eu sinta Por ódio que eu tenha Me sinto obrigado a perdoar você Se eu for alimentar o ódio E o mal continua Quem sabe amanhã E o com a sua Gotei de perna E não há mais quem Obrigado, obrigado Vamos aplaudir a força pequena A gente agora vai convidar a quarta dupla Vamos chamar a dupla Que vem de Campina Grande A dupla campineira Severino Feitosa E Erasmo Ferreira Atenção comissão jogadora Atenção poetas Sextilhas Assunto O tempo levou meus ídolos O tempo levou meus ídolos Cinco minutos em julgamento Severino Feitosa e Erasmo Ferreira O tempo levou meus ídolos Pra nunca mais retornar Ronaldo da Cunha Lima Poeta e parlamentar Gonzaga o rei do Baião E Miguel Arraio de Alencar Eu não canso de lembrar Sobrinho do Tideu Adel O meu pai José Galdêncio Que hoje mora no céu Homem que me ajudou E pra quem eu tiro o chapéu Também o maior troféu Do poeta verdadeiro O grande Jó patriota Romancista hospitaleiro Glorival do pai E o pinto Hélio do Mandeiro Raimundo Jacob Vaqueiro Tinha doçura no grito Quem não lembra de Cancão De São José do Egito E o piloto Ayrton Senna Do enterro mais bonito Eu também vivi em conflito No momento atualmente A falta de lampião O que brilhou no continente Que o sistema lhe obrigou Ser feroz e mata a gente O tempo levou da gente Sem fazer contradição O artista luta o gério De uma queda de avião E com zagão Sem asa branca Não canta mais o sertão Na minha imaginação Não foge o brilho furtivo De um grande vitalino Que em tudo achava motivo E de um pedaço de madeira Fazia um boneco vivo Ele levou sem motivo Me causando desespero Um Assis Chateaubriand Artista de um buzeiro E Raimundo Jacó que foi E pra mim o maior vaqueiro Italiano e Ordeiro O nosso Frei Damião Que desfilavas nas ruas Reunindo multidão A barba branca no queixo E batina roça no chão Raimundo Jacó que foi Em Campina Que engalana O Silvuca Sofoneiro Filho de Itabaiana E Tom Jumbi Que escreveu Dentro de Copacabana Outra criatura humana Que não foi uma batia Luiz Inácio da Silva Que foi nossa garantia Que hoje é um vivo morto Dentro da delegacia Vamos aplaudir a dupla Severino Feitosa E Erasmo Ferreira A dupla agora canta a última tarefa Falando pontos E o mote de 10 diz o seguinte A cidade respira poesia Nos 40 janeiros de repente A cidade respira poesia Nos 40 janeiros de repente Grava ataque e não sofre timidez Pra poder cuidar bem dessa cultura Do poeta que faz sua aventura Vai usando seu rude português O prefeito pagou nossos cachês E veio pra praça que está presente Hoje a praça se encheu com tanta gente Tem do centro e da periferia E a cidade respira poesia Nos 40 janeiros de repente Improviso hoje aqui surge no ato Porque tenha diversos cantadores Pra falarem de faunas e de flores E nenhum fica no anonimato A plateia degusta desse prato Daniel é o nosso promovente O prefeito é quem paga toda a gente Afinal hoje é só de alegria A cidade respira poesia Nos 40 janeiros de repente Não existe poeta analfabeto Que consiga cantar na mesma praça Por aqui ninguém padece a ameaça Que o clube do Veste está completo Se alguém abandonou o projeto Se sentindo mais velho e decadente Daniel que é muito inteligente Tomou conta e fez o que podia E a cidade respira poesia Nos 40 janeiros de repente Daniel é um rei pegando o pinho E a estrela que possui maior brilho Vai deixar de herança pra seu filho Quando não trilha mais nesse caminho A plateia lhe dá todo carinho Porque ele é poeta competente Não rouba, não engana, não trai nem mente E um pingo não tem de covardia A cidade respira poesia Nos 40 janeiros de repente Alegria por essa praça rola E é um sonho que a gente ainda arquiteta Com a voz e o verso do poeta E o som atraente da viola Essa praça nos serve de escola Do adulto até o inocente Apesar do calor estar na gente Com a praça que se encontra fria A cidade respira poesia Nos 40 janeiros de repente Parabéns a cidade gravata Por dar luz a um poeta genial Nunca mais aqui nasce outro igual Como esse que aí presente está O futuro também acolherá Daniel que é muito diferente Como fez no passado e no presente Afinal seu repente tem magia A cidade respira poesia Nos 40 janeiros de repente Essa praça virou um paraíso E de ser bem feliz temos direito Agradeço demais ao prefeito Que nos mostra o valor desse país Dos repentes que o poeta diz E das coisas que traz em sua mente Para o ano eu virei novamente Se um convite me for por garantia A cidade respira poesia Nos 40 janeiros de repente Um Raimundo cantando muito explora Cantou muito na praça para o povo Com Raulino que canta e ainda é novo E o repente que faz o povo adora João Lourenço cantando o povo Chora e lhe aplauda cantando diariamente Afinal esse povo aqui presente Ao poeta dá toda garantia A cidade respira poesia Nos 40 janeiros de repente Vamos aplaudir a dupla Cidilino Feitosa e Erasmo Ferreira E a gente vai convidar a penúltima dupla da noite de hoje Um vem de Imaculada da Paraíba E outro de Pilar da Paraíba Dois paraibanos vão agora ao palco Vamos aplaudir Rogério Menezes e João Lourenço Atenção poetas, atenção comissão julgadora Cestilhos, 40 anos de história 5 minutos para Rogério Menezes e João Lourenço 40 anos de história Vamos aplaudir 40 anos de história O nosso congresso está Com os aplausos do povo Com as bênçãos de Jeová Trazendo emoções e brilho Pra alma de gravata Eu cantei em gravata Sem ter festival na rua Era Heleno de Oliveira A batalha era só sua A batalha era só sua Heleno não pode mais E Daniel continua Gente do campo e da rua Deixa rastro no terreno Tem tempo que é com calor E tem noite que é com sareno 22 com Daniel E 18 com Heleno Não tem festival pequeno Pois aqui tem estrutura Repentista lá de fora Por aqui tem cobertura Dos que moram na cidade Do chefe da prefeitura Dos que trouxeram cultura Já tem poeta enterrado Tem poetas do presente Cantadores do passado E até nessas algarobas Tem provisinho enganchado Com o trabalho prestado A nossa história cresceu Com a continuação Que o nosso Daniel deu Aqui cantou Cantador Que faz tempo que morreu Esse palco Esse palco que é meu E é do povo a alegria Hoje tem o Facebook Transformando a cantoria Quarenta anos atrás Nem internet existia Com a tecnologia O prefeito é quem abraça Daniel diz Estou pensando Joaquim Neto de Ois faça O povo não paga nada Bote os poetas na praça É um festival de raça De cantador campeão Que começa com repente Que termina com canção E cantador treme de medo Do lápis da comissão Fica a minha gratidão Há um povo que aqui mora Quarenta anos de festa Que a cidade comemora Eu vim em oitenta e quatro E tô cantando até agora Já teve gente de fora Gente aqui desse terreiro É um festival pesado Do nordeste brasileiro Quando chega a minha hora Vê dez vezes no banheiro Festival é verdadeiro Festival é verdadeiro Bem no centro da cidade Onde os repentistas Buscam uma oportunidade E quando a gente sai daqui Vai morrendo de saúde Cumprir honestidade Desse nosso promovente Não passa material O agente tira da mente A plateia é muito boa E a comissão excelente Um trabalho constantemente Que é feito com lisura Por isso que o repentista Nessa cidade procura Em festa particular E por conta da prefeitura Quatro décadas de cultura Pra doutor e camponês Com muita gente da plebe Com fazendeiro e burguês Quando o festival nasceu Eu só tinha dezesseis Resta dizer pra vocês Habitante maioria Gravata dá uma prova Que contrata e aprecia É o berço do morango E o trono da buizinha Um festival de alegria Com a viola gemendo Hoje por ser convidado De prazer me derretendo E quando Daniel esquece Eu fico em casa roendo Eu fiquei agradecendo Cada um admirador Aqui tem festa do jazz Que vem do interior Mas também tem festival Com viola e cantador Vamos aplaudir Rogério Menezes E João Lourenço A dupla agora canta o mote Deca Sílabo E o mote diz o seguinte Agradeço ao prefeito Joaquim Neto Esse apoio à cultura popular Eu não posso dizer se é bom ou ruim Pra saúde, salário e educação Eu só sei que pra nossa profissão Pra os olímpicos Pra João e para mim Não existe melhor do que Joaquim Pode até existir no outro lugar Mas de todos que aqui vim governar É Joaquim nosso chão e nosso teto Agradeço ao prefeito Joaquim Neto Esse apoio à cultura popular Vá que Neto deu toda a posição Pra viola ter toda a liberdade Quem pediu a oportunidade Aqui teve outra administração Que arrastou a viola pelo chão Hoje a gente tá no primeiro andar Joaquim Neto sabe administrar Esse homem é um cidadão completo Agradeço ao prefeito Joaquim Neto Esse apoio à cultura popular Pouco tempo tivemos um gestor Que tentou enterrar a prefeitura Um que quis sepultar nossa cultura Quando foi nomeado intervendor Pode ser general ou ser doutor Tem diploma e estrelas pra mostrar Se das artes do povo não gostar É mais um bacharel analfabeto Agradeço ao prefeito Joaquim Neto Esse apoio à cultura popular Em Brasília não tem quem faça nada Protegendo o poeta violeiro Lá o povo só pensa no dinheiro Se libera uma verba desviada Por aqui é Joaquim que nos agrada Esse homem é quem sabe trabalhar Tanta gente em Brasília pra roubar e gravatar Tanta e o homem tão correto Agradeço ao prefeito Joaquim Neto Esse apoio à cultura popular Seja aqui na gestão municipal O desprezo à cultura se exacerba Falta apoio moral, espaço e verba Pra cantiga, cordel e festival Que é Joaquim nosso espelho cultural Segurando essa arte secular E além de pagar Vem desfrutar da riqueza Do nosso dialeto Agradeço ao prefeito Joaquim Neto Esse apoio à cultura popular Daniel é quem faz o intermédio Pra viola e tocando abertamente A cidade é o berço do repente Da doença Joaquim é o remédio Gravatagem aparece até um prédio Que a cultura escolheu pra habitar E quem vinha que resolve pesquisar Vai ter verso do piso até o teto Agradeço ao prefeito Joaquim Neto Esse apoio à cultura popular Um gestor que não gosta de viola Não tem senso, grandeza e tirocinho E a ele pedir um patrocínio É mil vezes melhor pedir esmola Ele pode fazer estrada, escola, segurança, unidade, hospitalar Mas deixando a cultura naufragar Pra história será sempre incompleto Agradeço ao prefeito Joaquim Neto Agradeço ao prefeito Joaquim Neto Esse apoio à cultura popular Joaquim Neto ao voltar abriu portões Pra viola ganhar tanta imponência Com programa, debate e audiência Com fomento, com luta e promoções É pensando nas próximas gerações Que um prefeito decide governar Que a cultura não pode se calar Que esse aqui é do povo o seu projeto Agradeço ao prefeito Joaquim Neto Esse apoio à cultura popular Que um homem aqui da prefeitura Totalmente era vindo de outra classe Não queria que o cantador tocasse Era grande inimigo da cultura Joaquim Neto veio da cobertura Liberou para a viola tocar É o jeito eu cantando lhe abraçar Pois com ele o projeto sai direto Agradeço ao prefeito Joaquim Neto Esse apoio à cultura popular Com Darlan e Romero se inteirando A cultura se inteira e flui bem E ao lado de um grande homem de bem Se vê sempre a mulher auxiliando Joaquim hoje com Fátima caminhando Que de dois é melhor de caminhar E quem correto começa a ser no lar Ao lugar que chegar será correto Agradeço ao prefeito Joaquim Neto Esse apoio à cultura popular Vamos aplaudir a dupla Rogério Menezes e João Lourenço A penúltima dupla Que a grande final do 40º Festival de Violeiros de Gravatal Vamos convidar a dupla Um Piauiense e o Norte Rio Grandece Estou falando de Edmilson Ferreira E Antônio Lisboa Vamos aplaudir a dupla Vamos às seis filhas Para Edmilson Ferreira e Antônio Lisboa Enquanto Deus permitir Enquanto Deus permitir Vamos aplaudir a dupla Enquanto Deus permitir Com toda força que há As pessoas vão ao templo Entregar-se a Jeová E eu vou estar nesse palco Cantando pra gravatar Enquanto o poder Deus dar Meu corpo não vai ter dor Forró vai ser música boa Funk não vai ter valor E o povo de gravatar E o povo de gravatar Vai gostar de cantador Enquanto nosso Senhor Mostra a sua força espessa Os jovens vão ao colégio Força a munheca e cabeça E Daniel vai permitir Que esse congresso aconteça Antes que Deus aborreça Não vai haver imbecil Vai haver maracatu Vai existir pastoril E Lula será o eterno Presidente do Brasil Enquanto a força sutil De Deus mostrar seu mistério Nos ares vai ter piloto Na terra vai ter chofé Mulher vai gostar de mim Eu vou gostar de mulher Já enquanto Deus quiser Vai bater o coração Dançarino vai pra festa Poeta canta canção E o inferno do nordeste Mata a fome do sertão Enquanto Deus pra o cristão Revela todo o segredo Eu vou me deitar sem talma Eu vou levantar sem medo E botar encantador fraco Como a vaca e mestre ao freio Enquanto Deus for sem medo Do defensor da gente Vai existir brincadeira Vai existir brincadeira Vai ser cidadão valente E cachaça e encantoria Vai atrapalhar É bem Enquanto o onipotente Enquanto o onipotente Olha pra o palco e pra venda Quem trabalhar na usina Vai defender a moenda E um bêbado daquele ali Vai encontrar quem defenda Enquanto o onipotente Enquanto tiver a agenda Deus vai tá na companhia A isto é não vai dar Um lugar pra poesia E a globo não vai ter jeito De acabar a cantoria Enquanto o pai de Maria Olha para a criação No meu pote vai ter água Na panela vai ter pão Eu vou demitir o ódio E pôr amor no coração Enquanto o pai da nação O ajudar a nossa pela Vai ter hospital vazio Vai ter fome na favela E vai ter aproveitadores Tirando proveito dela Vamos aplaudir Antônio Lisboa E Edmilson Ferreira E a dupla agora canta o mote Deca sílabo E o mote diz o seguinte Como um lobo faminto Eu ando atrás De quem pensa que canta em minha frente Como um lobo faminto Eu ando atrás De quem pensa que canta em minha frente Vamos aplaudir a dupla Como um cobro faminto Eu tenho guiso E o que faço Não gosto de suspense Quem só vive Dizendo que me vence Não me vence Cantando de improviso Tenho muita humildade Mas preciso Deixar claro Pra cada concorrente Que do jeito que eu oro Como crente Também posso virar Um satanás Como um lobo faminto Eu ando atrás De quem pensa que canta em minha frente Como um lobo faminto Eu sigo a pista De quem acha ser mais do que o meu tanto E quando é pra cantar Aonde eu canto Faz papel de coxinha e de golpista Que apoia a reforma trabalhista E que não sabe votar pra presidente E se chamar Bolsonaro de decente Vai direto pra ponta dos punhais E como um lobo faminto Eu ando atrás De quem pensa que canta em minha frente Qualquer vate da mina é profissão Que comenta ou dizer que eu sou ralé Se ele for bom de chute Eu tenho pé Se ele for bom de tapa Eu tenho mão Se quiser começar com agressão Eu prefiro chutar primeiramente Com um murro na cara Quebra o dente Interroga o sujeito Se quer mais Como um lobo faminto Eu ando atrás De quem pensa que canta em minha frente Como um louco eu farejo nas fileiras De quem vem me agredir sem meu talento E quando é pra cantar com fundamento Faz aquela salada de besteira Só arranha o assunto pelas beiras Por não ter argumento consistente Confundindo o passado com o presente Misturando pronomes e plurais E como um lobo faminto Eu vou atrás De quem pensa que canta em minha frente Meu talento ao cantar Talvez desbanque Repentista De forma muito tensa Não existe poeta E quem me vença Não existe cadeia Que me tranque Até ontem Cantei nesse palanque Perguntando se aqui Tinha valente E hoje estou convidando novamente Pra alguém me enfrentar Se for capaz Como um lobo faminto Eu ando atrás De quem pensa que canta em minha frente Como um lobo Eu me sinto preparado Pra pegar cantador Meia coronha Que não tem o meu tanto de vergonha E nem cantando comigo É comparado Que só canta martelo decorado E paga sempre propina Promovente Ainda bota um chaleiro Ou um parente Pra lhe dar nota 10 Nos festivais E como um lobo faminto Eu ando atrás De quem pensa que canta em minha frente Eu não vivo cantando Ao Deus dará E muita chance Eu não dou pra cabra ruim Que um poeta infeliz Falar de mim Eu descubro onde moro E chego lá Meus heróis são Curisco Com Dadá Vigulino Ferreira É meu cliente E se um dia tiver medo de gente Vocês podem saber Que eu bico em gás Como um lobo faminto Eu ando atrás De quem pensa que canta em minha frente Como um lobo Eu percorro a região Procurando quem quer me derrubar Mas na hora Tu pega pra capar Enche a cara de pinga Com limão Fica usando de Deus O nome em vão E dando a Cristo Conceito diferente E tanto faz Um garoto adolescente Como um velho De 80 carnavais E como um lobo faminto Eu ando atrás De quem pensa que canta Em minha frente Vamos aplaudir a dupla Edmilson Ferreira e Antônio Lisboa Vamos convidar ao palco Pra dupla de terceiro lugar O nosso querido vereador Paulo Farias Pra entregar O par de troféus A dupla que Obteve 66 pontos E ficou em terceiro lugar A gente convida Edmilson Ferreira e Antônio Lisboa Vamos aplaudir a dupla Dupla de terceiro lugar Edmilson Ferreira e Antônio Lisboa Com os aplausos de gravata Vereador Paulo Farias Vamos convocar ao palco João Lourenço E Rogério Menezes A dupla de segundo lugar Recebe os troféus Das mãos Da nossa querida Primeira dama Dona Maria de Fatma Félix Vamos para as fotos A dupla que obteve 70 pontos Apenas pelo um ponto de diferença A dupla de primeiro lugar Vamos convocar Raulino Silva E Raimundo Caetano Coeta Raimundo Caetano Foi embora A mulher dele Estava aqui com ele A esposa dele Logo no comecinho Teve um problema de saúde E ele pediu a mim Pra ir embora Que a mulher estava doente Está liberado Mas Raulino ficou Pra representar a dupla E pela felicidade Pronto Vamos convocar O nosso querido prefeito Doutor Joaquim Neto Pra entrega do par de troféus De primeiro lugar Ao nosso poeta Raulino Silva E ao poeta Raimundo Caetano Aqui na grande final Do 40º Festival de Violeiros De gravata Valeu pessoal Muito obrigado A vocês todos Obrigado ao prefeito Joaquim Neto Prefeitura de gravata Agora é crescimento Obrigado ao pessoal Da secretaria Obrigado aos nossos vereadores Obrigado a vocês todos Obrigado a vocês 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 Obrigado.